É isso aí, meu povo! Estamos na rodovia Regis Bittencourt BR116, sentido sul do Brasil e chegando na entrada da cidade de Campo do Tenente. Aí você vê a placa Rio Negro a 19 km, Rio Negro onde nasceu minha mãe, meu tio Darcy que está aqui no carro enchendo o sapo e acho que não dá para ouvir a voz dele que essa câmera aqui tem o áudio péssimo, mas nosso objetivo hoje é ir na zona rural da Lapa, mas para nós fica muito mais fácil adentrar pela cidade de Campo do Tenente e é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos adentrar a cidade de Campo do Tenente e de lá nós prosseguimos passando pela ponte estreita de Campo do Tenente até chegar na zona rural da Lapa, mais exatamente na localidade de São Bento, um lugarzinho bem bacana em São Bento, zona rural da Lapa. É isso aí, aqui é a entrada de Campo do Tenente, vamos sair da Regis Bittencourt e pegar uma rodovia cidade estadual que faz o acesso entre Campo do Tenente e Lapa. Está aí, Campo do Tenente, excesso de altura em costa direita. trevo de Campo do Tenente, aqui é o negro, seguimos retos, mas nosso objetivo é Campo do Tenente e se fôssemos retos, olha lá o que é a etapa 32 km de distância, nosso retorno será provavelmente pela Lapa, mas aí já é uma segunda etapa, segundo vídeo, por enquanto nosso objetivo é Campo do Tenente. Cidade interiorana é assim, a gente sempre encontra um trator no meio da estrada. um dia tem que vir mais cedo de novo, Darcy. A próxima vez que nós não for fazer nada ali, pintar, Ah, porque é isso aí. Aí vamos de novo, estamos bonititos. Ah, isso aí que eu estou te falando, quando é para você, a corda não pode ficar se amarrando, entendeu? É. Não é agora é o problema, o Bastião já não, o Bastião já tem muita idade, você está tomando sol ainda, você está bem suadinho lá, né? Eu passei uma igreja, não é? Não. É longe, né? A igreja do Campo do Tenente, nós vamos chegar. A igreja é que eu vim em festa aí na igreja? Aprendi, sim. É bom, olha esses barracão aqui. Veio a fé, né? Veio a fé. Veio a fé. Olha lá a igreja. É isso aí, meu povo, aqui é o centrinho do Campo do Tenente. Veio a fé. Tomar utilidades e presentes, assis loterias, assis loterias e supermercado assis, ou seja, no mesmo dono. Eu esqueci qual que é o santo da igreja, não é? Bom Jesus também. Supermercado Negreeli aqui. E aqui é a igreja de Campo do Tenente, também Senhor Bom Jesus, ó. O Cristo Rei, Cristo Rei, né? Paróquia Cristo Rei. E ali, a Prefeitura Municipal, à nossa direita, uma casa muito bacana, antiga. Está à venda também. E a nossa esquerda aqui é a Prefeitura do Campo do Tenente. Prefeitura totalmente reformada. E aí, eu sei que guerreou o homem. Mais uma casinha ali é antiga. Biribas aqui seria a rodoviária do Campo do Tenente. e o ponto final de ônibus. Caminhão de Mandirituba. Carregadão. Vamos esperar passar tudo, ultrapassar ele. Vamos ver. Aqui é uma pracinha, bem ajeitadinha. Um brinquedo para as crianças. Tem até o tobogã ali. Formato de tubo. Coisa que eu nunca vi em outras cidades. Em praça. Tem várias casas para vender. Os comércios estão todos fechados para vender. As portas de comércio. E agora nos aproximamos da entrada que leva a Rio Negro ao Buraiti. Também ao casarão antigo, casarão épico de Campo do Tenente. Casarão Assombrado. Tem uma fama de Assombrado. Nossa! E aquele casarão ali, que bacana. Restaurado inteirinho, olha. Que bacana ali. Está vendo? Aí é a entrada do Buriti, olha. E aqui a nossa direita agora. O casarão com fama de Assombrado. Não sei se vai pegar na câmera. Tem tudo por dentro. O caminhão está carregando piche. Está um cheiro de piche. Será? É, olha o cheirão. O piche é seco? Não. É molhado. Vai descarregar em algum asfalto. Não. Vai descarregar na salveira lá. Para quem invade e remine. Eu acho que até está coberto. Bom, por dois motivos. Para não voar piche. Não, mas tem que ter coberto. Para não secar, sei lá. Tem que ter coberto. Hoje é tudo, tudo que é coisa. Bora, bora. Tudo é tudo bonitinho essa história. Acho que é doido abaixo. O que tem coberto para você? Olha aí a história. Será que? Olha essa casarão ali caindo, olha. Olha essa casarão ali caindo, olha. Cai uns pedaços abandonados. É. E aqui é um pássaro, né? É. Tem que morreram familiares e tem um deputado, um delegado, muita gente. Você sabia que essas casas abandonadas que está caindo, o dono mora toda estrangeira, né? Também. Aham. É isso aí, meu povo. Você está comigo na estrada que liga Campo do Tenente a Lapa. Nosso objetivo é a zona rural da Lapa, mas nós temos que sair do território de Campo do Tenente. entrar na Lapa para daí continuar nosso trajeto. Nós vamos daqui a pouquinho passar sobre o rio da Várzea. Nós vamos passar pela ponte estreita do Campo do Tenente, que é o elo de ligação entre o Campo do Tenente e Lapa. É. É a ponte de vista. Tem uma escurantação de que que é isso aqui? Feijão. Feijão? O carneiro? É carneiro ou cordeiro ou ovelha? O que é isso aí, Darcy? Tudo o nome é bom É, é Carneiro Fazia... Olha o casarão lá Os caras estão fazendo Cordeiro Cordeiro é brasileiro, né? Sai do Cordeirinho Aí viram carneiro Agora o Rio Grande do Sul tem muitos bichinhos Ah, é... Eu acho que o primeiro nome que deram é... Cordeiro, né? Cordeiro Por isso que na Bíblia fala por bichinhos Olha lá, mais cordeiro Tudo entosqueado ali, você viu? Tudo entosqueado ali É... É verão, né? É verão Olha o pessoal tem uns casarão bonitos aí, olha Legal de passar o dia nessas casas aí Acho que aqui tem uma greve igual Uma greve legalinha aqui, olha E é isso aí, meu povo Aqui, olha Trata Mosteiro Trapista É aquele portal à nossa esquerda aqui, olha O famoso Mosteiro Trapista Quem quer passar um dia de pura tranquilidade e espiritualidade É só vir fazer o retiro de silêncio aí No Mosteiro Trapista Vale a pena Não tive oportunidade de vir ainda Ou melhor, oportunidade eu já tive Só faltou, sei lá É... Saí pro comodismo e ter vindo Mas vale a pena vir aí Quem veio assina embaixo E agora nós estamos chegando na ponte estreita de Campo do Tenente Divisa com uma Lapa E pra... Oi? E pra quem não viu ainda Procura aí no meu canal A ponte que balança mas não cai Porque essa ponte balança muito Mas muito mesmo quando passam caminhões Comercial, portólio É muito legal ficar em cima dessa ponte quando passa um caminhão Porque ela balança muito Agora vamos ultrapassar esse caminho E aí Depois da curva está a ponte É uma cidade de Paquistão Mas com o mundo lá grande Será que é muito grande ou não? Paquistão? É Paquistão não é uma cidade É um país Pois é, é um país Mas é grande ou não? Mais ou menos É um país É... Um tamanho não sei o que dizer mais Mas deve ser o tamanho do estado O tamanho do Paraná E gigante igual o Brasil É só o Brasil mesmo É isso aí meu povo Essa aí é a ponte estreita Que faz a divisa entre Campo do Tenente e Lapa Ela balança muito quando tem um caminhão passando por ela E aqui sobre nós Sob nós Aos nossos pés Está o rio da Vázia E também tem vários vídeos aqui no canal Já mostrei a ponte Já mostrei o rio Tem vários vídeos aqui no canal Vou deixar links aqui para você ver E agora Na próxima rua Nós já vamos pegar estrada rural E percorrer Se eu não me engano Não sei se é oito ou doze quilômetros Por estrada rural Já vou ver certinho Até chegar ao nosso destino Até chegar ao nosso destino E aí A estrada rural do rio da Vázia Aqui estamos no município da Lapa E a estrada em excelente estado aqui ó É boa Parece proeira Mas é que aqui tem algumas indústrias ó O areal Vamos ver mais lá pra frente Mais lá pra frente Vai ficando mais vizinho Isso aí meu povo Essa aqui é a estrada rural do rio da Vázia Na localidade do rio da Vázia Lapa Maraná Região metropolitana de Curitiba